A cantora Solange Almeida se casou a segunda vez, só que com o mesmo marido. É, Nicol, você é dessas, Nicol. O quê? Eu não acredito. Não dá ideia errada. Um erro, uma vez, né? Um erro, não foi. É isso que eu penso, Nicol, eu não casei nenhuma. Quem dirá duas tem que ter coragem, né, gente? Mas Solange Almeida teve coragem, fez isso aí. E ela que, inclusive, é super discreta quando o assunto é o maridão, né? O maridão, o Nilton Moura. Pois é, gente, eles já tinham se casado no civil em novembro de 2020, mas só avisaram os fãs bem depois, pegou todo mundo de surpresa. Dessa vez, o que ela fez? Fez questão de avisar os fãs. A Solange e o maridão se casaram novamente ontem, numa cerimônia... Ela é linda, maravilhosa. Tá linda, né, gente? Tá linda aí, com roupinha de noiva. Nicol, foi a primeira cerimônia religiosa, inclusive, viu? Ah, lindo. Bacana de falar. Eu falo brincando, Nath, mas assim, eles estavam esses tempos separados, eles evoluíram, cresceram, recebem... Foi como se fossem duas pessoas diferentes mesmo. Acertou. Miserável. Eu não sei se eu faria, mas... De vários, né, foi... De quê? Do amor. Olha aqui, Nicol. Olha aí, ela entrando na igreja. E como da outra vez eles tinham se casado só no civil, às vezes fica aquele sonho também, né, de entrar na igreja, de casar, de fazer a cerimônia religiosa. Tavam muito apaixonados, dá pra ver pelos vídeos aí. Olha o beijão. Estou esperando o seu. A Franciele ali já mostrou, cadê a aliança da... Casida com dinheiro, Fran, que é o caso. Toma.